Graça maravilhosa Perdido andava, mas eu me encontrei Eu era cego até que Jesus entreguei Eu era pobre e cego Mas agora eu posso ver Pois a minha alma encontrou sua paz Pois seu sangue me largou E agora novo sou Pois a graça de Jesus me alcançou Graça maravilhosa Quando se cansa Que me diz Vem descansar Em meu Deus Muito perdido eu andava Mas eu me encontrei Eu era cego até que quando eu conheci Jesus enxerguei Eu era pobre Eu era pobre Eu era pobre Mas agora eu posso ver Pois a minha alma encontrou sua paz Pois a graça de Jesus me alcançou Me alcançou Aleluia 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 Vai dando glória Não existe nada igual Pois eu quero lhe falar Desse Deus maravilhoso Que fez o céu Que fez o céu Que fez o céu a terra e o mar A beleza do seu rosto Enche o coração de luz E na chama de seus olhos Veja os olhos de Jesus E na chama de seus olhos Não existe nada igual Pois eu quero lhe falar Desse Deus maravilhoso Que fez os céus, a terra e o mar A beleza do seu rosto Enche o coração de luz E na chama de seus olhos Vejo os olhos de Jesus Seu Espírito habita em mim Glória a essa que não tem fim Seu Espírito me faz voar Em êxtase me faz cantar É o Senhor É o Senhor É o Senhor Deus tremendo e libertador É o Senhor 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 Deus tremendo e libertador É o Senhor É o Senhor É o Senhor Poderoso Sempre vencedor É o Senhor 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal